Esse aqui tá na medida já Primeiro aí Vamos ver Caramba É, isso aqui é flecha ainda, não é nem pé, eu acho Gabriel, Gabriel, você sempre atrasa Olha o tamanho do bichão aqui Você atrasa e já começa a pegar os meus aqui Você anda rápido, hein, cara, senão eu vou pegar tudo Inclusive chegou até Gabriel, né Ele falou, ah, Gabriel chegou, tô achando que era o cara Pô, dessa vez ele veio rápido Acho que nem saiu de casa ainda Nossa, cara, isso aí é uma treta, velho Gabriel, Gabriel, você sempre atrasa aí Olha o tamanho do bichão aqui Você atrasa e já começa a pegar os meus aqui Você anda rápido, hein, cara, senão eu vou pegar tudo aqui Olha, gente, eu fiz um sisteminha diferente aqui Com dois anzóis aqui, tá vendo? Funcionou, pelo visto aqui Não, cara, eu coloquei um anzol preso no outro aqui Olha o sisteminha aqui, não sei se dá pra ver São dois anzóis, ó E os dois pegaram, ó Pegou o primeiro e pegou o segundo Deixa eu ir lá pra... Essa aqui vai pra panela Não, vai pegar o anzol no meu dedo não Bora, mergulho Só tava pescando de boinha, decidi pescar de fundo Ó, mas veio Aí, ó Tá certo Peraí que eu vou jogar na água ali Aguenta aí, aguenta aí Vou jogar na água ali Ó, o que que é isso aqui? Micholinha O problema de fundo é isso aqui, né, cara O problema de pescar de fundo é... E aí, baracu, né Pô, tem cada baracu gigantesco aqui Deixa eu te mandei as fotos, os vídeos do... Pô, tem uns baracu aqui Tamanho do baracu bandeiro, cara Isso aqui? É? Ah, mas é desse tamanzinho assim? Quer levar? Isso aqui? É? Ah, mas é do que que eu tô usando aqui, Gabriel? Daqueles camarãozinhos lá que você me arrumou, cara Pô, tu não tem noção É que o outro segurança já foi, né Aquele segurança que tava aí foi embora já? Ah, o Gabriel já foi, né Pô Fala pra ele o tamanho dos roubalos quando eu cheguei aqui Tava aí, cara Fala pra ele os roubalos aqui daqui, cara Falando que o meu sócio deu um tiro daqui, ó De cima, ó Roubalo parado aqui Ele errou, cara, o tiro Não troca ele, então Roubalo era um toco Ó, tô usando essa aqui, ó Que você me arrumou Eu tenho lá na minha caixa mais, ó É que você que fez Ele que faz essas riscas aqui, ó Opa, isso é bom, hein Perva bonitão Ó, camarada É hoje Ó, dica do Gabriel, mano Gabriel é foda, mano Trouxe o cara certo Calma aí Vai furar minha mão, não Esqueci minha luva, cara Que porra Ó, você viu semana passada Que tamanho, o tamanho, cara Dos roubalos que tinha Do outro lado ali Gabriel, eu chorava, velho Pra falar que esses filhos da puta Não pegam, não usou, velho Cara, roubalo Se você ver, você não pega Olha isso Aquele, ó Ele chegou a pegar E soltou, ó Ah, ele pegou na beiradinha, cara Puta de um roubalo, velho Só que aí sabe por que Que eu não consigo embarcar ele E subir ele Puta, não tinha merda De um pulsar, velho Tu acredito? Eu fiquei tentando Puxar ele pela linha, sabe Pô, o bicho era pesado Eu não conseguia puxar ele pra cima, cara Ele aqui assim, ó Na beiradinha Na beiradinha Acho que foi rasgando a boca dele E soltou, cara Puta Ele deu uma sacudida na cabeça Obrigado Ah, perna de moça, né Ah, cangoal É bom, hein, cara O tamanho é bom, hein Já comeu isso aí? Já Tá gravando? Ah, pode pôr no cachalho Obrigado, tá legal Obrigado, cara